E aí, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso sobre a história dos concílios. E hoje, nessa nova aula, eu quero falar sobre o mais incrível, o mais fantástico de todos os concílios da história da teologia cristã. E qual é esse concílio? Qual será? O concílio de Éfeso, do ano de 431, com toda certeza, foi o mais inacreditável concílio, o que mais contribuiu para a cristologia, o que mais contribuiu para a formação da teologia cristã ao longo do tempo. É claro que não foi o único concílio cristológico e nem foi o único concílio importante, mas, com toda certeza, o concílio de Éfeso foi um concílio espetacular, que trouxe grandes afirmativas teológicas e que, até hoje, constituem como a base da teologia cristã, principalmente, é claro, a teologia sistemática. Por que é importante estudar a história dos concílios? Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, espero que você já tenha assistido, né? Já foram três vídeos antes desse, um vídeo introdutório, um vídeo sobre o concílio de Nicea e outro vídeo sobre o concílio Constantinopla I. E a importância de se estudar a história dos concílios, dentre outras coisas que eu enumerei no primeiro vídeo, é porque é a história dos concílios que mostram para a gente como a doutrina cristã foi formada, pensada e elaborada. Muitas pessoas defendem aquele princípio de que a escritura é a base de toda a teologia cristã e isso é um engano, evidentemente. Por exemplo, o conceito de sola escritura, de Martinho Lutero, ele é um conceito que é inviável teologicamente falando. Embora seja muito interessante a fala, embora tenha defesas muito contundentes de que a Bíblia é a fonte da teologia cristã, da reflexão, e a Bíblia, é claro, ela é importantíssima para a teologia, para a vivência, para a fé cristã, de uma maneira em geral, evidentemente. A Bíblia é um livro de fé, ela não é um livro tecnicamente teológico. A Bíblia é um livro de fé do povo de Israel no Antigo Testamento, do povo cristão, da Primeira Igreja, no Novo Testamento. Mas as doutrinas não estão elaboradas na Bíblia. Embora todas essas doutrinas, evidentemente, têm citações de versículos bíblicos. E outra coisa importante, teologia não se faz apenas citando versículos bíblicos soltos e, muitas vezes, aleatórios. Todas as doutrinas das denominações e tradições cristãs, por mais diferentes que elas sejam, por mais contradizentes que elas sejam umas com as outras, elas sempre citam versículos bíblicos. Então, é óbvio, é óbvio que essas doutrinas não estão fundamentadas na Bíblia porque, se estivessem, a contradição não poderia encontrar versículos bíblicos que também respaldassem essas afirmativas teoricamente. Mas as doutrinas da teologia cristã e de cada uma das tradições, elas são construídas um pouco com o texto bíblico, mas também com construção filosófica, construção teológica, muitas vezes com o contexto político também, com construção política também. E tem muito a ver com a tradição, com o contexto de cada tradição especificamente. E aí, é claro que todas essas tradições, todas essas leituras cristãs da doutrina, dos fundamentos, vai buscar versículos que respaldem aquilo que ela está dizendo. Por isso que a gente tem essa guerra interminável entre várias tradições e denominações, por exemplo, só um exemplo, poderia dar vários outros, mas entre calvinistas e arminianos. Que interessante, né? Ambos são contraditórios em muitos pontos, ambos estão em lados opostos. Não eles em si, né? Mas o que os seguidores de ambos acabaram por fazer dessa discussão, os colocaram em lados opostos em alguns casos. Em alguns casos, até parece que são inimigos mortais e não seriam se tivessem convivido no mesmo tempo, no mesmo contexto, mas enfim. E o interessante é que os seguidores do calvinismo e do arminianismo tentam basear as suas afirmativas em versículos bíblicos. Como é que se explica esse fenômeno? Não, ele não se explica. Porque esse conceito de sola escritura, ele não dá conta de ser aquilo que ele se propõe ser. Porque a teologia não é sola escritura, não é somente a escritura. Se você diz que a escritura é o testemunho da fé fundante do movimento cristão, aí o sola escritura pode até dar conta. Agora, se você quer dizer que ela é a única base da teologia, a única fonte da teologia, que toda a verdadeira teologia cristã está expressa no texto bíblico, não, aí não está não, até porque eu já dei vários exemplos aqui de conceitos que são fundamentais para todas as tradições cristãs, como a trindade, por exemplo, que foi usada pela primeira vez, essa palavra, essa definição teológica, por tertuliano no século III. Aliás, você sabe que tem versículos na Bíblia que foram inseridos pelo tertuliano, né? Agora, o que também é interessante é que algumas tradições religiosas elas são muito seletivas na escolha daquilo que gostam dos concílios ecumênicos. Isso é muito complicado e rola uma certa desonestidade também intelectual e tradicional nesse sentido. Porque ou o concílio é salutar ou ele não é salutar. E ele é salutar, sim. Principalmente, esses quatro grandes concílios que nós estamos analisando, Nicea, Constantinopla I, Éfeso e Calcedônia, que a gente vai ver no próximo vídeo. São os quatro grandes concílios, né? Assim como tem quatro grandes times no Rio, em São Paulo, tem quatro grandes concílios da história da Igreja e são os quatro primeiros concílios ecumênicos onde a Cristologia é tratada, aprofundada, debatida, onde heresias consideradas assim pela própria Igreja são condenadas e esse concílio de Éfeso tem a minha predileção porque ele é simplesmente fantástico. E aí, é claro, todo concílio é fruto do seu tempo, do seu contexto, da sua formação episcopal e assim por diante. Esse concílio de Éfeso, como você sabe, foi organizado na cidade de Éfeso, não era a capital do Império, também fazia parte do mundo oriental e a sede do Império Romano está no Oriente nesse cenário todo, né? E o seu principal objetivo é continuar aprofundando as questões cristológicas. Não se esqueça que os quatro primeiros concílios, basicamente o assunto deles foi a Cristologia. 431 anos que a Igreja ainda está pensando e definindo quem é a pessoa de Jesus. Isso é bastante típico de Igreja, né? Discute, discute, discute e tem dificuldade de chegar a conclusões. Outra coisa também importante foram os embates entre Alexandria e Constantinopla. Constantinopla, capital do Império Oriental, né? E Alexandria, a capital cultural do mundo antigo, representada principalmente pelo Cirilo de Alexandria, um dos grandes personagens desse concílio. E Constantinopla, nesse caso, um tanto mal representada ou representada por uma figura controversa que foi o seu patriarca, o bispo Nestório, que acabou sendo condenado nesse concílio de Éfeso por definições cristológicas erróneas que ele acabou fazendo e aí não teve muita conversa com ele. É bastante importante que a gente analise essas cidades que elas foram fundamentais para a Antiguidade. A cidade de Roma, no Ocidente, Jerusalém e Antioquia foram muito importantes no primeiro e no segundo século, mas logo depois disso elas sofrem uma queda muito considerável e acabam meio que saindo desse mapa. E Alexandria e Constantinopla, no Oriente, continuam com muita força, com muita pujança. Constantinopla era a capital desse Império do Oriente, onde ficava o Imperador, onde ficava o Patriarca da cidade, que era uma das figuras mais relevantes do cristianismo, que foi a sede de alguns concílios importantíssimos, né, como o primeiro de Constantinopla que a gente viu no vídeo passado. E a cidade de Alexandria é um centro cultural importantíssimo. É de lá que vem a Septuaginta, a influência do pensamento grego, da helenização da fé judaico-cristã, que começa com o Filon de Alexandria e depois vai perdurar na teologia cristã com o Clemente de Alexandria, também com o Cirilo de Alexandria, e vai trazer respaldos filosóficos importantes para a teologia cristã, que serão citadas nos concílios para fundamentar a cristologia, por exemplo, dentre outras coisas, mas que também trará influências que vão desviar um pouco a doutrina cristã do Evangelho em relação a essa influência, por exemplo, do dualismo, que é herdada dessa cultura grega, dessa cultura helênica. O concílio foi convocado por Teodósio II, era o imperador, e aqui a gente tem também a ideia de Césaropapismo. Césaropapismo é, você pode imaginar, César e papismo, né? É a junção do poder do César, do imperador, com o papado, papismo, que é a ideia da liderança religiosa. E os imperadores na Antiguidade e também grande parte da Idade Medieval se sentiam muito confortáveis em intervir nas decisões da Igreja, em convocações como essas e outras tantas. Vale lembrar que o concílio anterior tinha sido convocado pelo Teodósio I, que foi quem estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império. O concílio de Éfeso foi convocado pelo Teodósio II e foi realizado entre os meses de junho e julho do ano 431. Durou aproximadamente dois meses. Já falei no vídeo anterior que esses meses não são exatamente como do nosso calendário, porque esse calendário passou por algumas reformulações ao longo do tempo e contou com uma audiência de aproximadamente 250 bispos, o que, para aquela ocasião, era um colegiado bastante representativo. O destaque para esses dois grandes personagens que estavam em lados opostos, Cirilo de Alexandria e Nestório de Constantinopla. Esse concílio condenou, como eu falei, o Nestorianismo. O bispo Nestório, patriarca, depois, ou talvez juntamente com o bispo de Roma, nessa altura, ele ainda estava um degrau acima como patriarca de Constantinopla, uma das maiores autoridades de todo o cristianismo daquele momento. E o Nestório, que foi aluno de Teodoro da Mopsuestia, que é um personagem muito interessante, que vale a pena um estudo, pelo menos um breve vídeo sobre esse personagem. E o Teodoro da Mopsuestia, ele se destaca por fazer, naquela época da Antiguidade, uma hermenêutica que levava em consideração o contexto histórico e textual do texto bíblico em questão. O cânon totalmente ainda não está definido, mas já tem, claro, o Antigo Testamento, muitos escritos que comporão o Novo Testamento, e o Teodoro faz isso, que era um avanço para aquela época, uma época em que, praticamente, o texto bíblico era interpretado alegoricamente. Mas o Teodoro da Mopsuestia acaba tendo suas ideias condenadas em concílios da Antiguidade, e o Nestório, que foi seu aluno, aluno do Teodoro, acabou negando a união harmônica e orgânica das duas naturezas de Jesus. Para o Nestório, a natureza humana e divina de Jesus eram separadas, estavam falando de seres de entes diferentes, que o Jesus humano era um ser e o Cristo era o Logos, que era um outro ser que habitou nesse Jesus, ou seja, uma distinção das duas naturezas. E aí, é claro, o concílio não só sente a necessidade de condenar o posicionamento do Nestório, como também de afirmar, porque os concílios trabalham com condenação e a partir da condenação fazem a afirmação. E no caso, a afirmação das duas naturezas de Jesus que não são incompatíveis, pelo contrário, elas são orgânicas e harmônicas. O concílio de Éfeso também condenou o quilialismo, que era o pré-milenismo, uma ideia escatológica que faz muito sucesso nos meios pentecostais, nos meios mais conservadores, embora na época tinha outras tonalidades, mas basicamente essa ideia foi condenada no concílio de Éfeso já no ano de 431. Outra condenação interessante do concílio de Éfeso foi do pelagianismo, uma doutrina relacionada a pelágio que entendia que o ser humano se optasse por viver uma vida sem pecados, sem transgressões, ele conseguiria isso por uma decisão livre, por uma decisão pessoal, sem ter a necessidade de depender da graça de Deus para isso. O pelagianismo enfrenta a oposição de Agostinho, ele é condenado pelo concílio de Éfeso, mas o interessante é que o concílio de Éfeso ele não adotou na integralidade as ideias de Agostinho, ele se aproxima muito mais de um semi-agostinianismo ali, de João Cassiano, do que apoiar totalmente Santo Agostinho, mas é claro, ele condena o pelagianismo. E uma outra coisa interessante para a gente chegar ao final dessa aula, que eu espero que você assista até o final, estude direito, estude com atenção, não tenha pressa em estudar, porque você precisa aprofundar esses conhecimentos, é claro. Mas, eu já até fiz um outro vídeo aqui no canal em outro tempo, né, mas o concílio de Éfeso que faz essas definições e condenações de ideias com posicionamentos tão relevantes para o cristianismo em todas as suas macro-tradições católico, ortodoxo e protestantes, ele também faz uma definição que é muito importante e que ela não é muito abraçada e talvez nem conhecida pela maioria dos protestantes. O concílio de Éfeso decreta que Maria é teotócos e não apenas cristotócos. O que significa isso? Nestório fazia a distinção entre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. E o Nestório disse que Maria seria a mãe apenas do Jesus humano porque na cabeça dele o Jesus humano e o Jesus divino eram distintos, eram o ser humano e o Logos divino. E ao defender essa ideia que muitos defendem hoje, inclusive, defendem uma heresia do ponto de vista teológico, talvez nem saibam disso, mas quando Nestório defendia esse posicionamento ele cindia a natureza de Jesus em duas partes que eram na sua concepção não orgânicas e não harmônicas. E esse posicionamento é considerado herético e é condenado pelo concílio de Éfeso que rejeita a ideia do cristotócos, ou seja, mãe do Cristo e afirma Maria como teotócos, como Maria sendo mãe de Deus. E não precisa de muito esforço para entender isso, é que essa mácula anticatólica do protestantismo no Brasil acaba por ver isso com outros olhos. Mas é muito simples, para a fé cristã Jesus é Deus, se Maria gerou Jesus e ele é Deus, logo, ela é mãe de Deus, simples assim. E agora nós vamos chegando ao final desse vídeo, desse nosso curso sobre a história dos concílios e, ó, lembre-se, ainda tem muita, mas muita água para rolar debaixo dessa ponte, ainda tem muita história, muita definição, muita condenação, muita política também e você não deve perder nenhum vídeo do curso da história dos concílios, que eu tenho certeza que você não encontra em canal nenhum do YouTube e eu acho que é justo que você nos ajude no nosso trabalho, fazendo a sua inscrição, curtindo, compartilhando esse conteúdo, observando ali no sininho se está ativada a opção de todas as notificações para você não perder nada, você também pode ser membro desse canal. E, aliás, fica aqui um baita convite, que tal fazer parte do melhor e mais acessível curso de teologia da internet do YouTube? Professores qualificados e experientes com as melhores disciplinas do estudo teológico na área de história da teologia, teologia sistemática, bíblica e pastoral. E pagando, no primeiro semestre, só R$ 29,99. Pois é, então faça parte da Escola de Capacitação Teológica. O link para a pré-matrícula está aqui embaixo, é só para encher que em breve a gente entra em contato, porque já já, em julho, as aulas vão começar e você não pode perder. Claro, elas serão disponíveis apenas para quem se matricular e for aluno da Escola de Capacitação Teológica. que eu estou esperando você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.